Ativa Seminovos, além de ter os melhores carros, os melhores preços, tem o melhor atendimento também. Hoje você vai conhecer um pouquinho da equipe. João, você preparou esse Fox pra gente que ano que ele é? 2014. De quanto por quanto? De R$ 36,900 por R$ 32,900. Só falar com o João que você fecha negócio na hora. E aqui na Ativa Seminovos tem utilitários também pra você. O preço é super especial. Kelly, conta pra gente que ano é essa Kombi? 2014. De quanto por quanto? De R$ 37,900 por R$ 35,900. E agora, pra você que quer comprar uma frota, tem CNPJ, o Anderson tem promoção pra você. Vem comigo. Anderson, e o seu recado para o empresário que quer comprar de um ou mais veículos aqui na Ativa? Pequena, média e grande empresa. Veículo da linha popular e utilitários. Pode procurar o Anderson aqui, galera, que você tem um desconto especial. Ativa Seminovos em São José do Rio Preto. Vem? Vem pra cá.